Que a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento onde nós iniciamos mais uma oração do dia, uma oração especial para que você alcance diante de Deus aquilo que você precisa. A nossa oração baseada na palavra é um convite para que você apoie as suas expectativas, coloque as suas esperanças naquilo que diz a palavra de Deus e hoje nós temos uma palavra de Deus que convida você a erguer os olhos, a se levantar, a perceber que Jesus está com os olhos bem atentos sobre você. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos capítulo 10 no versículo 49 está escrito assim e Jesus parando disse que o chamassem e chamaram o cego dizendo-lhe Eu sei que há muitas pessoas precisando urgentemente de um favor de Deus, de uma intervenção do nosso Pai. Por isso eu quero convidar você agora, você que está sofrendo, você que está desesperado, você que está precisando de uma bênção, você que está colocando diante outside BENDIT de Deus a sua família, a sua vida, você que foi ferido, você que foi maltratada, você que já pediu socorro, já bateu em tantas portas, já apoiou as suas expectativas em pessoas que te iludiram, te decepcionaram, eu quero convidar você a confiar somente em Jesus. A mensagem que nós lemos aqui na Palavra de Deus é a conclusão de uma história de um homem cego que ao saber que Jesus iria passar pelo lugar onde ele estava, se pôs a gritar e ele gritava alto ao ponto de incomodar aqueles que estavam à sua volta e as pessoas pediam para ele se calar, mas ele não se calava, ele gritava ainda mais alto. Talvez a tua história seja semelhante à desse cego, talvez a história de algumas pessoas possa se parecer com isso, porque chega um momento em que a gente não suporta mais esperar, chega um momento em que a gente começa a aclamar, a gritar e é bom saber que o nosso Mestre, o nosso Rei e Senhor, ele não fica indiferente ao nosso grito, ao nosso clamor, ele ouve as orações, até mesmo as orações que são espremidas entre gemidos, em soluços, em lágrimas, por isso, creia, 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 Jesus está com os olhos sobre você, levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama, ele te chama para uma nova etapa, para uma nova história, para um novo ciclo na sua vida, tenha fé, Jesus pode mudar e transformar toda e qualquer situação, nenhum problema é páreo para ele, ele pode, e ele quer, e ele vai transformar a tua história, vamos orar e orar com fé, de que ele nos ouve e ele nos chama, Deus maravilhoso, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, diante de ti nós nos aproximamos em oração, entendemos que, assim como aquele homem, não temos ninguém mais por nós, a não ser Jesus, sabemos que ele está passando por aqui agora, sabemos que ele ouve a oração, por isso nós clamamos, clamamos pelo teu socorro, clamamos pela tua intervenção na nossa vida, há uma pessoa que me ouve agora, Senhor, com os olhos cheios de lágrimas, não suporta mais, essa dor, esse sofrimento, ela já pensou até mesmo em tirar a vida, mas o Senhor não permitiu, e eu sei porque o Senhor não permitiu, porque há um propósito para essa vida, eu quero pedir que o Senhor estenda a tua mão, e toque essa pessoa agora, receba o toque de Jesus, levanta-te, tem de bom ânimo, Ele te chama, eu oro também, por essa pessoa que anda tão atribulada, por conta, de tantas dívidas, tantos compromissos, tanta humilhação, tanto sentimento de incapacidade, impotência, essa pessoa que não aguenta mais, que chora, que diz, Senhor, onde o Senhor está? Meu Deus, abre as portas, abre as janelas do céu sobre essa vida, deixe que ela experimente da tua bondade, da tua graça, derrama sobre ela as bênçãos do céu, Senhor, que ela tenha a oportunidade de receber aquilo que lhe devem, aquilo que lhe é de direito, e então saudar os seus compromissos, e viver uma nova etapa em sua vida, meu Pai, ajuda essa pessoa, meu Deus, também há pessoas que me ouvem agora, que estão orando pelo seu relacionamento, há uma pessoa que me ouve agora, que há anos, não se sente amada, percebida, há uma pessoa que vive uma situação, um relacionamento de aparência, se esforça para sorrir, e fazer de conta que está tudo bem, e há anos que não está, meu Deus, nós olhamos para a tua palavra, e entendemos que o Senhor, é um Deus, que abençoa os casamentos, os relacionamentos, a união entre homem e mulher, e essa pessoa precisa, meu Deus, precisa de uma intervenção do Senhor, porque nessa casa agora, parece que o amor bateu asas, a paixão se foi, a alegria de estar juntos, só sobrou a frieza, o teatro, meu Deus, venha, venha com o teu poder, transformar esta situação, tenha misericórdia dessas vidas, meu Pai, há uma pessoa que foi deixada, e ela se sente, completamente abandonada, esquecida, ela não sente carinho, afeto, há tanto tempo, parece que até o seu coração, já começou a se endurecer, e ela tem dificuldade de crer, meu Deus, estenda a tua mão, e reescreva a história, dessa pessoa Senhor, que ela sinta a tua presença, que ela possa novamente, experimentar do amor, do carinho, do afeto, da atenção, e assim saber, que ela é uma pessoa importante, saber, que ela tem valor, meu Deus, diante de ti, eu apresento todas as causas, que são mencionadas, nesses comentários, desse vídeo, há pessoas pedindo, por diversas situações, olha para cada um, desses pedidos, meu Pai, tem misericórdia, tem misericórdia, dessas pessoas, assim como, através de Jesus, o Senhor mudou, a história daquele homem, lhe abriu os olhos, e ele pôde, novamente, viver, ter uma vida saudável, ter uma vida diferente, uma vida de alegria, eu lhe peço, faça um milagre, na vida daquele, que me acompanha aqui, em nome de Jesus, coloque as suas esperanças, naquilo que diz, a palavra de Deus, E hoje, nós temos uma palavra de Deus, que convida você, a erguer os olhos, a se levantar, a perceber, que Jesus está com os olhos, bem atentos, sobre você, a palavra de hoje, está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 49, está escrito assim, E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, levanta-te, que ele te chama, eu sei que há muitas pessoas, precisando urgentemente, de um favor de Deus, de uma intervenção, do nosso Pai, por isso, eu quero convidar, você agora, você que está sofrendo, você que, está desesperado, você que está precisando, de uma bênção, você que está colocando, diante de Deus, a sua família, a sua vida, você que foi ferido, você que foi maltratada, você que já pediu socorro, já bateu em tantas portas, já apoiou, as suas expectativas, em pessoas, que te iludiram, te decepcionaram, eu quero convidar você, a confiar somente, em Jesus, a mensagem, que nós lemos aqui, na palavra de Deus, é a conclusão, de uma história, de um homem cego, que ao saber, que Jesus, iria passar, pelo lugar, onde ele estava, se pôs a gritar, e ele gritava alto, ao ponto, de incomodar, aqueles que estavam, com a sua volta, e as pessoas, pediam para ele, se calar, mas ele não se calava, ele gritava, ainda mais alto, talvez a tua história, seja semelhante, a desse cego, talvez a história, de algumas pessoas, possa se parecer, com isso, porque chega um momento, em que a gente, não suporta mais esperar, chega um momento, em que a gente, começa a clamar, a gritar, e é bom saber, que o nosso mestre, o nosso rei e senhor, ele não fica indiferente, ao nosso grito, ao nosso clamor, ele ouve as orações, até mesmo as orações, que são espremidas, entre gemidos, em soluços, em lágrimas, por isso, creia, 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 Jesus, está com os olhos, sobre você, levanta-te, tem bom ânimo, porque ele, te chama, ele te chama, para uma nova etapa, para uma nova história, para um novo ciclo, na sua vida, tenha fé, Jesus, Jesus pode mudar, e transformar, toda e qualquer situação, nenhum problema, é páreo para ele, ele pode, e ele quer, e ele vai transformar, a tua história, vamos orar, e orar com fé, de que ele nos ouve, e ele nos chama, Deus maravilhoso, Pai, de bondade, de graça, de misericórdia, diante de ti, nós, nos aproximamos, em oração, entendemos, que assim, como aquele homem, não temos, ninguém mais, por nós, a não ser Jesus, sabemos, que ele está passando, por aqui agora, sabemos, que ele ouve, a oração, por isso, nós clamamos, clamamos, pelo teu socorro, clamamos, pela tua intervenção, na nossa vida, há uma pessoa, que me ouve agora, Senhor, com os olhos, cheios de lágrimas, não suporta mais, essa dor, esse sofrimento, ela já pensou, até mesmo, em tirar a vida, mas o Senhor, não permitiu, e eu sei, porque o Senhor, não permitiu, porque há um propósito, para essa vida, eu quero pedir, que o Senhor, estenda a tua mão, e toque, essa pessoa agora, receba o toque, de Jesus, levanta-te, tem de bom ânimo, ele, te chama, eu oro também, por essa pessoa, por essa pessoa, que anda tão atribulada, por conta, de tantas dívidas, tantos compromissos, tanta humilhação, tanto sentimento, de incapacidade, impotência, essa pessoa, que não aguenta mais, que chora, que diz, Senhor, onde o Senhor, está, meu Deus, abre as portas, abre as janelas do céu, sobre essa vida, deixe que ela experimente, da tua bondade, da tua graça, derrama sobre ela, as bênçãos do céu, Senhor, que ela tenha, oportunidade, de receber, aquilo que lhe devem, aquilo que lhe é, de direito, e então, saudar, os seus compromissos, e viver, uma nova etapa, em sua vida, meu Pai, ajuda, essa pessoa, meu Deus, também, há pessoas, que me ouvem agora, que estão orando, pelo seu relacionamento, há uma pessoa, que me ouve agora, que há anos, não se sente, amada, percebida, há uma pessoa, que vive uma situação, um relacionamento, de aparência, se esforça, para sorrir, e fazer de conta, que está tudo bem, e há anos, que não está, meu Deus, nós olhamos, para a Tua palavra, e entendemos, que o Senhor, é um Deus, que abençoa, os casamentos, os relacionamentos, a união, entre homem e mulher, e essa pessoa, precisa, meu Deus, precisa, de uma intervenção, do Senhor, porque, nessa casa, agora, parece, que o amor, bateu asas, a paixão, se foi, a alegria, de estar juntos, só sobrou, a frieza, o teatro, meu Deus, venha, venha, com o Teu poder, transformar, esta situação, tenha misericórdia, dessas vidas, meu Pai, há uma pessoa, que foi deixada, e ela se sente, completamente, abandonada, esquecida, ela não sente, carinho, afeto, há tanto tempo, parece, que, até o seu coração, já começou, a se endurecer, e ela tem dificuldade, de crer, meu Deus, estenda a Tua mão, e reescreva a história, dessa pessoa, Senhor, que ela sinta, a Tua presença, que ela possa, novamente, experimentar, do amor, do carinho, do afeto, da atenção, e assim, saber que ela, é uma pessoa, importante, saber, que ela, tem valor, meu Deus, diante de Ti, eu apresento, todas as causas, que são mencionadas, nesses comentários, desse vídeo, há pessoas, pedindo, por diversas situações, olha, para cada um, desses pedidos, meu Pai, tem misericórdia, tem misericórdia, dessas pessoas, assim, como, através de Jesus, o Senhor, mudou a história, daquele homem, lhe abriu os olhos, e ele, pôde, novamente, viver, ter uma vida, saudável, ter uma vida, diferente, uma vida, de alegria, eu lhe peço, faça um milagre, na vida, daquele, que me acompanha, aqui, em nome de Jesus, amém. 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 Amém.